Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre... Sílaba tônica. Estão preparados? Então, vamos lá! A sílaba tônica é a sílaba emitida com mais ênfase, sendo que em cada palavra só pode haver uma sílaba tônica. Por exemplo, na palavra abacaxi, a sílaba tônica é o xi. E como conseguimos identificar facilmente a sílaba mais forte em uma palavra? Basta você chamá-la e a sílaba que você puxar mais é a sílaba tônica. Abacaxi! As sílabas restantes, que são pronunciadas com menor força e intensidade, são chamadas de sílabas átonas. Conforme a posição da sílaba tônica nas palavras, elas são classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Oxítonas. As palavras são oxítonas quando a última sílaba da palavra é a sílaba tônica. Baú! Feliz! Guaraná! As palavras oxítonas, que possuem essas terminações, são acentuadas. Paroxítonas. Paroxítonas. As palavras são paroxítonas quando a penúltima sílaba da palavra é a sílaba tônica. Azeitona. Menino. Barata. As palavras paroxítonas, que possuem essas terminações, são acentuadas. Proparoxítonas. As palavras são proparoxítonas quando a antepenúltima sílaba da palavra é a sílaba tônica. Cálculo. Científico. Hipótese. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula! Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.